A gente vai falar um pouco sobre o que vem em 2022 aqui no Cidade Verde Esporte. O Herbert Henrique tá de férias, mas ele deu um tempinho na praia, esse negócio de praia é demais, também cuidado, Herbert Henrique. Tem que reforçar aí o protetor solar, meu amigo. Como é que está essa viagem? Você deu uma parada? Já tá trabalhando, Herbert Henrique? Alô, Alisson Costa, o operário da informação. Ó, eu tô de férias e você tá mandando ver. Tenho acompanhado, hein? Em janeiro estarei de volta com muitas novidades para os telespectadores do Cidade Verde Esporte. E a maior delas, eu contando a história de vida de Osvaldo. Ele que com 18 anos de idade chegou em Teresina e arrebentou vestindo a camisa do River Atlético Clube, campeão pelo lugar em 2007, foi o craque do campeonato. Ele vai mostrar o museu que ele construiu na casa dele, contando toda a sua trajetória, até também chegar a vestir a camisa da seleção em três oportunidades. Ele completou recentemente 200 jogos com a camisa do Fortaleza, do tricolor do PC. É muita emoção pra você que torce pelo River e também pra você que torce pelo Fortaleza e que mora em Teresina. Em janeiro, aguarde a história de vida do atacante Osvaldo. O grande Herbert Henrique, hoje é o aniversário do nosso Herbert Henrique. Um grande abraço, Herbert Henrique. Olha aí, parabéns pro nosso apresentador titular de Cidade Verde Esporte. Pegando aqui só uma biqueirinha. O Herbert Henrique volta em janeiro com isso e muito mais.